CECO CDS, o Moral da Bahia Alô minha galera dos paredões de som Tá chegando a pisadinha com a sarradinha Sucesso pisadote da Bahia Se ligue na nova onda que agora eu vou mandar Ao som da pisadinha todo mundo vai sarrar Se ligue na nova onda que agora eu vou mandar Ao som da pisadinha todo mundo vai sarrar Eu vou pegar o paredão e boto o grave pra estourar Chama toda a galera pra começar a sarrar Pegar o paredão e boto o grave pra estourar E a galera vai sarrar assim ó Vai! Eu dança a pisadinha e dá uma sarradinha Eu dança a pisadinha e dá uma sarradinha Eu dança a pisadinha e dá uma sarradinha E joga o passinho que é sucesso com a novinha Eu dança a pisadinha e dá uma sarradinha Eu dança a pisadinha e dá uma sarradinha Eu dança a pisadinha e dá uma sarradinha Joga o passinho que é sucesso com a novinha Pisa! Sarra! Se liga na nova onda, que agora eu vou mandar Ao som da pisadinha, todo mundo vai sarrar Vou pegar um paredão e boto o grave pra atorar Chama toda a galera pra começar a sarrar Vou dançar pisadinha e dar uma onda Vou dançar pisadinha e dar uma sarradinha Vou dançar pisadinha e dar uma sarradinha E joga o facinho que é sucesso com a novinha Dança pisadinha, dá uma sarradinha Dança pisadinha, dá uma sarradinha Pisa, sarra É o sucesso, quero ver você vai Dança pisadinha, dá uma sarradinha Joga um passinho que é sucesso com a novinha Dança pisadinha, dá uma sarradinha Dança pisadinha, dá uma sarradinha Joga um passinho, pisa a tocha é da Bahia, papai Pisou, sarrou, alô minha galera, massa do norte de Minas Todo mundo na pisadinha, sarradinha, dá uma sarradinha Olha a pisa da tocha trazendo mais uma fuleraia Só lava a capa, vai Chama na pegada do papai O paredão já tá ligado e as meninas tão dançando O barulho dos meus drapes e os médios estontando Todo mundo aqui no baile vai prestar logo atenção Bote a mão na cabeça, vai descendo até o leão Atenção no avianço, preparem pra quicar Um, dois, três Vai quicando, vai quicando Vai quicando, vai quicando, vai quicando Com o dedo na boca ela desce me olhando Vai quicando Vai quicando, vai quicando, vai quicando Vai quicando, com o dedo na boca ela desce me olhando Só descarar A pisadinha mais dançante do Brasil Se liga essa menina, ela aí já tá no clima Eu vou chegando por baixo, ela vem aqui por cima Se liga na menina, essa aí já tá no clima Eu vou chegando por baixo, ela vem aqui por cima Atenção no avianço, preparem pra vir em cima do papá Um, dois, três Vai quicando, vai quicando Vai quicando, vai quicando Vai quicando, vai quicando Com o dedo na boca ela desce me olhando Vai, vai Ai que delícia Vai, vai, vai Vai quicando, vai quicando Vai quicando Com o dedo na boca, atenção no avianço Um paredão já tá ligado E as meninas tão dançando O barulho dos meus graves E os médios estrondando Todo mundo aqui no baile Preste logo atenção Uma mãozinha na cabeça Vai descendo até o chão Todo mundo se prepara pra descer ao top de raio Um, dois, três Vai quicando, vai quicando Vai quicando, vai quicando Vai quicando, vai quicando Com o dedo na boca ela desce me olhando Vai quicando, vai, vai quicando Quica na latinha Vai quicando, vai quicando Ela gostou de quicar Quica de novo, papai, vai Vai quicando Quica, 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 quica Quica, 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 quica Vai quicando Vai quicando Com o dedo na boca, ela até Vai quicando Vai quicando Vai quicando Vai quicando Com o dedo na boca Desceu no avianço É hoje que o bambu vai gemer, papai E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Te amo Entre ser o seu amigo e não ser nada Eu prefiro ser nada Como é que eu vou guardar todo esse amor que eu tenho aqui Me falar Como é que eu vou pegar na tua mão e não poder te levar pra casa Fica tão perto assim da tua boca e não poder Beija lá Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Te amo Isso um dia você me chamar Pra conversar embaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça E toda vez que você me disser oi E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser oi E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Te amo E vamos se apaixonar E a frisadote da Bahia Falando de amor Olha o piseiro Chega pro piseiro bom papai É o suíde mais gostoso do Brasil Pisa 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 Pisadinha vem amor Isso é pisa nossa na Bahia Seu doidinho Hoje tem porró Hoje tem piseiro Hoje é uma festa Entra quem chega primeiro Quem chega tarde Dança do lado de fora Dança piseiro bom Não tem lugar e não tem hora Dança piseiro No boteco da esquina No estacionamento Ou na casa das primas No baldeário Ou na balada boa Dança com os piriguetes Coladinho na patroa Dança piseiro No poço de gasolina Ou numa festinha Na beira da piscina Piseiro na roça Piseiro na cidade Em todo lugar é bom Dança piseiro de verdade Piseiro bom Piseiro bom A galera sapateia Curtindo o meu som Piseiro bom Rola muita geração Isso aqui anima a festa Se parar é confusão Piseiro bom Piseiro bom A galera sapateia Curtindo o meu som Piseiro bom Rola muita geração Isso aqui anima a festa Se parar é confusão Hoje tem porró, hoje tem piseiro Hoje é uma festança, entra quem chega primeiro Quem chega tarde, dança do lado de fora Dança piseiro, pô, não tem lugar e não tem hora Dança piseiro no boteco da esquina No estacionamento, pô, na casa das primas No baldeário ou na balada boa Dança com as piriguetes coladinho na patroa Dança piseiro no moço de gasolina Tô numa festinha na beira da piscina Piseiro na roça, piseiro na cidade Em todo lugar é bom dançar piseiro de verdade Piseiro bom, piseiro bom A galera sapateia, curtindo o meu som Piseiro bom, rola muita geração Isso aqui é nem uma festa, esse para é conclusão Piseiro bom, piseiro bom A galera sapateia, curtindo o meu som Piseiro bom, rola muita geração Isso aqui é nem uma festa, esse para é conclusão Piseiro bom, piseiro bom A galera sapateia, curtindo o meu som Piseiro bom, rola muita geração Isso aqui é nem uma festa, esse para é conclusão Vamos simbora, vamos simbora Vamos simbora, ô piseiro bom E a dança da naia, é no piseiro, é no piseiro bom Bora véi Alô SK Produções, galera de Espírito Santo Galera de BH, vamos simbora Alô menina, procura uma solução porque o seu problema sou eu Vamos simbora É a pisadoria Aqui estou, no mesmo lugar de sempre Tomando todas, tentando não lembrar da gente Mas não sai da minha mente O teu beijo, o teu sorriso, o teu cheiro E as lembranças da gente fazendo amor Eu vou pedir pro garçom Aumentar o som Bota o seleno, a pisadocha Pra ficar do jeito que eu quero Eu tô mandando agora Um tá de te buscar Pra reconciliar E a gente é pra se guardar Aqui estou, no mesmo lugar de sempre Tomando todas, tentando não lembrar da gente Mas não sai da minha mente O teu beijo, o teu sorriso, o teu cheiro E as lembranças da gente fazendo amor Eu vou pedir pro garçom Aumentar o som Bota o seleno, a pisadocha Pra ficar do jeito que eu quero Eu tô mandando agora Um tá de te buscar Pra reconciliar E a gente é pra se guardar E a gente é pra se guardar Eu vou pedir pro garçom Aumentar o som Bota o seleno, a pisadocha Pra ficar do jeito que eu quero Eu tô mandando agora, um taxe de buscar, pra reconciliar, e a gente é paz igual, naquele mesmo bar Eu já tô vendo, várias novinhas descendo, eu já tô vendo, várias novinhas descendo, vai 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 descendo Do bar, dele não se atrasar Som de buzina, carro com motina Tem certeza que hoje tem Ninguém é de ninguém E o bumbum gira, depois da tequila Olha o som do garraê, que eu juro que isso vai caber Eu já tô vendo Várias novinhas descendo Eu já tô vendo Várias novinhas descendo Vai descendo, vai descendo E várias novinhas descendo, vai descendo Vai novinha, vai E várias novinhas E eu já tô vendo Várias novinhas descendo Eu já tô vendo Várias novinhas descendo Vai descendo, vai descendo E vai descendo, vai descendo E várias novinhas descendo Ui, vamos embora Olha a pisada mais dançante Aí papá Pisa a tocha da Bahia Vamos embora E hoje eu vou chegar chegando Melhor e se preparando Fala pro todo do bar De ali não se atrasar Som de buzina, carro com motina Tem certeza que hoje tem Ninguém é de ninguém O bumbum gira, depois da tequila Todo som do garraê Que hoje o bicho vai ferrer Eu já tô vendo Várias novinhas descendo Eu já tô vendo E várias novinhas descendo Vai descendo, vai descendo Seu amor me pegou, se eu bateu tão forte com o teu amor Nocauteou, pitoteou, foi a dona, veio a luna, foi o queou Sempre fui guerreiro, mas foi de primeiro, me vi em defesa, coração perdeu a luta sim Adeus bebedeira, vida de solteiro, quero sexta-feira estar contigo, junto escola de Me beija a noite inteira, sexo na banheira, vou te dar canseira, quero do início até o fim Fico só no olhar, fico a te olhar, vou te falar, fui a luna com o seu Seu amor me pegou, se eu bateu tão forte com o teu amor Nocauteou, pitoteou, veio a dona, foi a luna, foi o queou Seu amor me pegou, se eu bateu tão forte com o teu amor Nocauteou, pitoteou, fui a luna, veio a dona, foi o queou Sempre fui guerreiro, mas foi de primeiro, me vi em defesa, coração perdeu a luta sim Adeus bebedeira, vida de solteiro, quero sexta-feira estar contigo, junto escola de Me beija a noite inteira, sexo na banheira, vou te dar canseira, quero do início até o fim Fico só no olhar, fico a te olhar, vou te falar, fui a luna com o seu Seu amor me pegou, se eu bateu tão forte com o teu amor Nocauteou, pitoteou, foi a dona, veio a luna, foi o queou Seu amor me pegou, se eu bateu tão forte com o teu amor Nocauteou, pitoteou, foi a dona, foi a luna, foi o queou Seu amor me pegou, se eu bateu tão forte com o teu amor Nocauteou, pitoteou, meio a dona, foi a luna, foi o queou Seu amor me pegou, se eu bateu tão forte com o teu amor Nocauteou, pitoteou, veio a dona, foi a luna, foi o queou Vamos simbora, pisa nossa da Bahia Olha o balançado e swing, é diferente Pisa, pisa, ô pisadinha, vem amor Imagina se eu não soubesse o que eu faço contigo quando faço amor Eu te faço de laranjinha, eu junto você todinha e você gostou Se você deixar, vou te laver todinha, te fazer de laranjinha E te chamar de amores, caralho Tá ficando complicado demais, não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando, já estou te amando, eu quero só você E tá ficando complicado demais, não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando, já estou te amando, eu quero só você Mas o problema é seu marido que está procurando o dinheiro dos flagra Eu já fiquei sabendo que ela anda dizendo que vai me matar Imagina se eu soubesse o que eu faço contigo quando faço amor Eu te faço de laranjinha, eu junto você todinha e você gostou Imagina se eu soubesse o que eu faço contigo quando faço amor Eu te faço de laranjinha, eu junto você todinha e você gostou E tá ficando complicado demais, não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando, já estou te amando, eu quero só você E tá ficando complicado demais, não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando, já estou te amando, eu quero só você Mas o problema é seu marido que está procurando o dinheiro dos flagra Eu já fiquei sabendo que ela anda dizendo que vai me matar Imagina se eu soubesse o que eu faço contigo quando faço amor Eu te faço de laranjinha, eu junto você todinha e você gostou Imagina se eu soubesse o que eu faço contigo quando faço amor Eu te faço de laranjinha, eu junto você todinha e você gostou E vamos embora amor, deixa esse cara por favor E vamos embora amor, deixa esse cara por favor E vamos embora amor, deixa esse cara por favor Vamos embora amor, deixa esse cara por favor E segura a pegada meu brother, é a pegada mais joaneta do Brasil Pisa doxa da Bahia, bora ver 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 Pisa doxa da Bahia Pisa doxa da Bahia, bora ver Pisa doxa da Bahia Pisa doxa da Bahia, bora ver 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 Pisa doxa da Bahia Pisa da Bahia, bora ver Pisa doxa da Bahia, bora ver Pisa doxa da Bahia Pisa doxa da Bahia, bora ver Pisa da Bahia, bora ver Pisa doxa da Bahia, bora ver Pisa doxa da Bahia, bora ver Pisa doxa da Bahia Pisa doxa da Bahia Pisa doxa da Bahia Pisa doxa da Bahia, bora ver 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 Sexta-feira chegou, são oito da manhã, o WhatsApp já bombou Minha galera tá de boa, suave, doida pra dar um rolê e operar na cidade Hoje no camarote, só vai rolar as tops, tequila, Red Bull, Red Baby, Siroc Vamos curtir a vida, fim de semana, doideira, esse nantes de sofrência Deixa pra segunda-feira! Eu vou beber, beber, beber até cair, e vem beber comigo, vem luxar e vem curtir Eu vou beber, 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 beber eu vou, e vem com a pina doja, sexta-feira já chegou Eu vou beber, beber, beber até cair, e vem beber comigo, vem luxar e vem curtir Eu vou beber, 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 beber eu vou, e vem com a pina doja Sexta-feira já chegou! Bora, véi! Olha a pisadona do swing! Vamos assim! E até que fim, sexta-feira, chegou, são oito da manhã, o WhatsApp já bombou Minha galera tá de boa, suave, doida pra dar um rolê e operar na cidade E até que fim, sexta-feira, chegou, são oito da manhã, o WhatsApp já bombou Minha galera tá de boa, suave, doida pra dar um rolê e operar na cidade Hoje no camarote, só vai rolar as tops, tequila, Red Bull, Red Baby, Siroc Vamos curtir a vida, fim de semana, doideira, e ensinados de sofrência Beijo pra segunda-feira! Eu vou beber, beber, beber até cair, e vem beber comigo, vem luçar e vem curtir Eu vou beber, 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 eu vou, e vem com a pisadocha, sexta-feira já chegou Eu vou beber, beber, beber até cair, e vem beber comigo, vem luçar e vem curtir Eu vou beber, 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 eu vou, e vem com a pisadocha Sexta-feira já chegou E aí, Durano, parceiro, vamos comer água que é sexta-feira, vamos comer água com a pisadocha Vamos nessa, vamos nessa Pisa 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 Chega na balada já colocando bração, todo mundo perguntando quem é esse negão Chega na balada já colocando bração, todo mundo perguntando quem é esse negão Eu vou mostrar quem sou, eu vou mostrar quem sou, eu sou seu negão, doido pra fazer amor Eu vou mostrar quem sou, eu vou mostrar quem sou, eu sou seu negão, doido pra fazer amor E o swing é diferente, é gostoso demais ver, o negão do WhatsApp vai ensinar pra você Swing é diferente, gostoso demais ver, o negão do WhatsApp vai ensinar Coloca a mão na frente, a outra vai no chão, todo mundo vai sentando no colo do negão Coloca a mão na frente, a outra vai no chão, todo mundo sentando no colo do negão Senta no colinho do negão do WhatsApp Senta no colinho do negão do WhatsApp Senta no colinho do negão, negão do WhatsApp Sucesso, pesadocia da Bahia Vamos simbó Bora ver Chega na balada já colocando bração, todo mundo perguntando quem é esse negão Chega na balada colocando bração, todo mundo perguntando quem é esse negão Eu vou mostrar quem sou, eu vou mostrar quem sou, eu sou seu negão, doido pra fazer amor Eu vou mostrar quem sou, eu vou mostrar quem sou, eu sou seu negão, doido pra fazer amor E o swing é diferente, é gostoso demais ver, o negão do WhatsApp vai ensinar pra você Coloca a mão na frente, a outra vai no chão, todo mundo vai sentando no colo do negão Senta no colinho do negão do WhatsApp E senta no colinho do negão do WhatsApp Ei, prepare novinha Vai Senta no colinho do negão do WhatsApp E senta no colinho do negão do WhatsApp Senta no colinho do negão do WhatsApp Ei, atenção novinha Senta no colinho do papai Eu tô lindo do negão do WhatsApp Tô sarrando em você lentamente Tô sarrando em você lentamente Quando você passa, tudo fica diferente Tava sem graça e agora ficou envolvente Vi sua boca gostosa na minha, sentiu teu corpo tão quente Olhei pro teu sorriso e viajei de repente Tô sarrando em você mentalmente Tô sarrando em você mentalmente Tô sarrando em você Olhei pro teu sorriso e viajei de repente Tô sarrando em você lentamente 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 Vamos simbora! Vem com a pisadossa da Bahia, olha o seu aí Quando você passa, tudo fica diferente Tava sem graça e agora ficou envolvente Vi sua boca gostosa na minha, sentiu teu corpo tão quente Olhei pro teu sorriso e viajei de repente Tô sarrando em você mentalmente Tô sarrando em você mentalmente Olhei pro teu sorriso e viajei de repente Tô sarrando em você lentamente Tô sarrando em você lentamente Tô sarrando em você mentalmente Tô sarrando em você Olhei pro teu sorriso e viajei de repente Tô sarrando em você lentamente 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 Vem com a pisadossa da Bahia A pisadinha sarrando lentamente Bora, velho! Pisa, pisa Ô pisadinha, bro! Playboy raparigueiro Playboy raparigueiro Chegou o fim de semana é pra curtir rasgar dinheiro Playboy raparigueiro Playboy raparigueiro Chegou o fim de semana é pra curtir rasgar dinheiro O playboy raparigueiro chegou, papá Isso é pisadossa da Bahia, seu doidinho Pisa Pisa Bora, velho! Olha o suígo, olha a pegada mais gostosa do Brasil Já encantei meu paredão A minha mara, o carro seria carregada O risco e toda hora As caixas de corona estão tudo separadas Gatinha vai ser top Só as selecionadas Papá já me falou Filho, vai com calma Segunda-feira ainda tem A segunda da ressaca Playboy raparigueiro Playboy raparigueiro Chegou o fim de semana é pra curtir rasgar dinheiro Playboy raparigueiro Playboy raparigueiro Playboy raparigueiro Chegou o fim de semana é pra curtir rasgar dinheiro Playboy raparigueiro Playboy raparigueiro Playboy raparigueiro Playboy raparigueiro Chegou o fim de semana é pra curtir rasgar dinheiro Playboy raparigueiro Playboy raparigueiro Chegou o fim de semana é pra curtir rasgar dinheiro Playboy raparigueiro Playboy raparigueiro Chegou o fim de semana, vamos curtir É pra rasgar dinheiro, seu doidinho Chegou o fim de semana, é pra curtir, rasgar dinheiro Vai lá nessa fona, vai Bota pra descer, que hoje nós vamos botar pra rasgar dinheiro, papai Tudo por ver, todo, vamos se morrer Pisa, pisa Ô, pisadinha, amor Segura, seu doidinho, que se avisa a bocha da Bahia Olha o bumbum, metralhadora chegando, papai Vem na pisadinha Olha, velho Pisa, pisa Ô, pisadinha, vem, amor Pisa a nossa da Bahia ao vivo Vê sim E as novinhas de hoje em dia tão ficando maluquinhas Botar a mão no joelhinho pra lançar a fundinha Novinha de hoje em dia, tão ficando maluquinha Bota a mão no joelhinho, balança a bundinha Aí, metralhadora 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 Prepara, vai Ratatatata Ratatatatata Metralhadora 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 Vai Sola papai Quero ver as novinha assim No, bum, 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 bum E as novinhas de hoje em dia, tão ficando maluquinha Bota a mão no joelhinho, balança a bundinha Novinha de hoje em dia, tão ficando maluquinha Bota a mão no joelhinho, vai balançando, vai E as novinhas de hoje em dia tão ficando maluquinhas Bota a mão no joelhinho, balança a agonia Novinha de hoje em dia, ficando maluquinha Prepara pra descer com essa gomina Bum, 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 metralhadora E bum, 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 metralhadora E ratatatatata E aí novinha Vai balançando, balança, balança esse bumbum Bumbum, bum, bum Vai papai na metralhadora do bumbum Com a pisar nossa da Bahia Vamos sim, ó Tataratatatá Pisa Pisa Ô pisadinha ré morrer Isso é pisar nossa da Bahia Bora beber, que amar tá difícil Ninguém mais quer narra, mora só quer pegar sem compromisso Sem compromisso eu não quero, sem compromisso eu não fico Se for pra beijar na boca eu beijo na boca do livro Sem compromisso eu não quero, sem compromisso eu não fico Se for pra beijar na boca eu beijo na boca do livro Bora beber que amar tá difícil Bebendo eu não sofro, não faço ninguém sofrer E quando tiver amor a minha vida é beber Assim vou levando, assim vou vivendo O amor me rejeitando e eu não barco bebendo Se o amor me rejeita, a farra me aceita Vou ligar pra galera balada e espera que hoje é sexta Dia de beber, dia de barriar Sexta-feira sagrada, tomara gelada na mesa de um bar Se o amor me rejeita, a farra me aceita Vou ligar pra galera balada e espera que hoje é sexta Dia de beber, dia de barriar Sexta-feira sagrada, tomara gelada na mesa de um bar Vamos sim, bora beber Fora beber que amar tá difícil Ninguém mais quer namorar, só quer pegar sem compromisso Sem compromisso eu não quero, sem compromisso eu não fico Se for pra beijar na boca eu beijo na boca do livro Bebendo eu não sofro, não faço ninguém sofrer E quando tiver amor a minha vida é beber Assim vou levando, assim vou vivendo O amor me rejeitando e eu no bar bebendo Se o amor me rejeita, a farra me aceita Vou ligar pra galera balada e espera que hoje é sexta Dia de beber, dia de barriar Sexta-feira sagrada, tomara gelada na mesa de um bar Se o amor me rejeita, a farra me aceita Vou ligar pra galera balada e espera que hoje é sexta Dia de beber, dia de barriar Sexta-feira sagrada, tomara gelada na mesa de um bar Se o amor me rejeita, a farra me aceita Vou ligar pra galera balada e espera que hoje é sexta Dia de beber, dia de barriar Sexta-feira sagrada, tomara gelada na mesa de um bar Bora ver E o telefone do sucesso é 77-988-088-584 ou 75-999-92-2270 Parceiro Produções, a marca do sucesso